Cata Ó a musquinha Pá 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 Nossa que não está hoje Isso é uma musquinha Ó a musiquinha Nossa que não está hoje Essa musquinha Hoje a gente vai jogar jogos que você Paralhamento jogou da cunha Então o primeiro É isso Eu vou começar Nossa! Nossa, que dançoso! Só tem muita televisão! Esse balão aqui, Dede, é isso que queira! Não! Continuamos! Vamos lá! Dede, 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 hoje! Prefiro que isso é com as pocais! Ok! O que? Meu Deus! Ih, meu Deus! Tá subindo! Meu Deus! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus! Ai, quebrei meus pescoços! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Tá, Dede, pra comprar uma conta de ver perto de... Sete... Meu Deus! Conta de ver perto, eu voto com vocês! Aê, copiei um boost! Bora! Ó, tô com quarenta e três de moeda! Ai, meu Deus! E... E eu aprendi com a... Com o desgosto... Do brigando eu tinha uma estratégia! Eu comprava a moda e depois eu comprava a lua! Porque a lua do clima é muito caro! Vou fazer um desafio aqui! Vou chegar a cem mil metros! Que eu vou ganhar as minhas moedas! Uhuuu! Tá fácil! Mas enquanto eu estiver lá na frente, vai ficar difícil pra caramba! Vamos lá! Desculpa se eu estiver falando muito alto ou muito baixinho! Ou se meu áudio estiver ruim, desculpa! Tá bom? Porque ainda não aprendi a mexer muito com o áudio! Começo a travar só porque eu tô gravando, né? Enquanto eu não tava gravando, eu não trava! Mas só porque... Meu Deus! Estão certinho! Podia ter clicado lá de ganhar moedas! Sonho lindo! Tô quer ganhar moedas! Que que é isso? Hum! Siga! Hum! Que que é isso? Hum! Gunde moedas! Sem moedas! Sim, Pedro! Um balde de dinheiro! Pronto! Ah! Hahaha! Pronto! Agora eu vou conseguir o link! Vai ter até cobrar! Ah! Agora o pai não tá tornado! Agora ele nunca vai escapar! O pai tá tornado, ó! Com a moto o pai não para! Ninguém segura! Ninguém segura! Aaaaaaah! Oтра kulm! Uaaah! Não! Ninguém pára! Uaaah! Uhu! Mã moonsh! Aaaaaah! Aaaaaah! Ninguém pára! Uaaaaah! agora vou juntar dinheiro para comprar a lua que é 100 mil ó galera, vou pegar um balão, peguei um balão, só isso mesmo caí na moto, meu Deus, deve ter ficado uns 100 anos no hospital ó Dindim vou por apagando Dindim, você que tá gravando? você tá gravando tá aqui perto só faltou para comprar a lua só ó tem 3 balão de Deus, porque que esse balão serve? como ela tem nos comentários se eu me lembrar de ativar os comentários o meu canal é louco o meu canal é assim tem vídeo que dá para comentar, tem vídeo que não dá é assim eu pulei uma gasolina mas vamos lá já consegui já consegui já dá para comprar a lua a lua é assim? ah não nossa quando tiver a lua eu vou ter muito, muito, muito dinheiro aqui aqui ó é a mesma coisa se você ver um banco, vai no hospital o dinheiro é? lá, já estou chegando no meu corte quer que a curulinha quer que a curulinha lá me recorde, quer mandaria ai espelutinho e o clube e o clube estágio ai que legal nossa eu me lembro que eu tinha tudo isso de estágio eu tinha até esse aqui o planeta ali, eu já tinha esse tinha motão, ai que nostalgia eu tinha até o ultimo planeta a lua eu acho que a lua está um pouquinho caro né na minha época não era tudo esse dia não era tudo esse dia não credo nossa vocês aumentaram a lua, então eu vou juntar o dinheiro ali ah, vou bater meu recorde foi por aqui foi por aqui ó, peguei mais um barão tô com cinco foi por aqui ó, foi pula aqui foi pula aqui foi pula aqui foi por aqui né isso, bati meu recorde não sei como que eu perdi naquele ponto né ah nem lembro mas ó tô com bastante din din pula agora já bati meu recorde não, você caiu é não din din será uma coisa aqui ó já ganhei bastante din 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 da com aqui ó configurações já tinha me esquecido vou em música na música não tá, pronto agora dá pra escutar meu áudio direitinho né é só que dá pra comprar lua com esse dinheiro não só falta um pouquinho já tô cansado desse estágio já tô cansado do campo agora agora vou gravar com vocês não gravar não porque eu tenho que ir ae consegui o dinheiro eu vou gravar vou gravar um momento e vou pra outro jogo que provavelmente você jogou na sua infância ae 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 agora vou agora vamo lá Agora o bicho ninguém para Essa lua é bom porque Olha o Gindim Gindim para o tempo do ar Fazer Felipe mais a minha moto Dando um virorinhão Meu Deus, quase que eu caio E aqui Essa botei que é boa Não me engano o máximo que eu posso ganhar No tempo do ar 250 Eu acho Aqui ó Ai ia tentar fazer um Felipe Não vai dar certo Um mortal Fiz um salto mortal O melhor salto mortal Felipe é de frente eu acho Tá fazendo um salto mortal O salto mortal não O Felipe O Felipe Ó Derrima o Felipe Ó Cuidado de Gindim lá Que eu subi Que eu subi para comprar O Gindim Meu Deus Eu sinto Ó Uaaaa Olha a gasolina O gasolina Tem lá Já está chegando O gasolina Olha aqui ó Olha a gasolina Olha a gasolina Olha a gasolina Só para ouvir a grita O primeiro espilhoto Matou a cabeça né O primeiro espilhoto Ele não ficou sem espilhá Sem gasolina Melhor que nada Então vou para o outro jogo No segundo jogo Que você provavelmente Jogou na sua Na sua Infância Selfie Selfie Né E esse é o último jogo Né Escolhi dois né É Só escolhi dois E esse vídeo Tá porque Eu corto 10 minutos Grato Ó Vou esperar Vou cortar Eu tô pobre Eu tô com os armazes Eu tô com os skate Haha Eu tô pobre Seber três Por que eu chego Grato Eu trouxe dinheiro Eu tô em dinheiro Tá bom Não dá certo Eu tô sem dinheiro Agora tem que juntar dinheiro Aqui Aqui Por aqui 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 Pula Não Pula não Agora que pula Ó Ah Ah Não Tá mais Tem saudade O vento vai acabar Nossa O vento vai acabar Pintou papel E eu tenho Poupa E eu tenho Pintou papel Pintou papel Meu Deus Tô vendo Nada Quero ir com moeda Dindim Dindim Na porta Tem que juntar Trezentos Não é muita coisa Muita coisa Até vinte mil Queria tanto Comprar o ninja E vai dar E vai dar Aqui Ai Bati Em tudo Tô bravo Meu Deus Não tô vendo Nada Aqui Agora Tá Não pegando Sendo que Eu já Peguei Mas Eu vou tentar Ah Vedeu Especial Aqui E Ai Tá E tá Foi Eu espero que você tenha gostado E tchau tchau Tchau